Tá boa. Calma, calma que a gente tá chamando o bombeiro. Nossa, a picoleta tá derretendo todinho. Daqui. Tia, calma. Pega aí, ó. Vou descer já todinha aí. Ele tá cansando lá, ó. E eles estão figurados. Tenta ligar, senhora. Tô tentando, senhora. Ele tá cansado, ele. Meu Deus. O bombeiro é 193, né? 190 é a polícia. 192, 193. Meu Deus, ele tá muito cansado, cara. A gente tá tentando. 192, né?